O Forrozeiro de Jesus Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Joga pra cima! Essa é coisa boa! Semana Ancião e a gente! Que maravilha! A sorte, o dinheiro, o meu que os meus passos Pois ela diz acrescentar minha fé Com Cristo na luta a vitória vem fácil Com Jesus do barco eu não tenho a maré Não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado A sorte, o dinheiro, o meu que os meus passos Porque nada disso acrescenta minha fé Com Jesus na luta a vitória vem fácil Com Jesus do barco eu não tenho a maré Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Agora só vocês cantam bem! Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro pra ser abençoado Eu não preciso de sorte, nem dou pouco dinheiro Canta, canta! Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão Nem dou pouco dinheiro Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão, nem tão pouco dinheiro, tá sendo alençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão, nem tão pouco dinheiro, tá sendo alençoado Não preciso de sorte, canta lá, tu faz canta, bora, bora, bora Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão, nem tão pouco dinheiro, pra ser alençoado Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão, nem tão pouco dinheiro Eu não preciso de sorte, eu não preciso de camarão, nem tão pouco dinheiro, pra ser alençoado Eu não preciso de sorte, isso é marcial minha gente Que coisa boa Coisa linda, Neto Paz Parabéns pra vocês, tá?